E a TV Max dá as boas-vindas a mais um Cliente Premiere. Nós estamos aqui na Honda Versa esperando por você. E o Sérgio está aqui junto comigo e nós vamos falar de carro, gente. Um mais bonito que o outro. Agora, o sonho de consumo, Sérgio, do pessoal é essa maravilha aqui, essa máquina. Fala um pouco pra gente desse carro. Isso, essa é a Honda HR-V, lançamento da Honda no ano passado, um dos carros, ou o carro mais desejado do Brasil hoje. Olha, maravilhoso. E nós temos aqui em todos os modelos, todas as cores. Vem conferir, gente. Olha só esse carro por dentro, que maravilhoso. É um carro completo, não, Sérgio? Completíssimo. É o carro do desejo hoje do brasileiro. Certo. Em todas as versões. Temos versões LX, a versão de entrada, EX, que é intermediária, e EXL, que é topo de linha. E com facilidade também na forma de pagamento. Sim, sim. A Honda Aversa aceita pra entrada financiamento, ou parte de pagamento via cheque, ou o seu carro usado como parte de pagamento. É facilidade, economia e aquela maravilha que você vai ter, gente. Porque carro hoje em dia, você sabe muito bem o que eu tô falando. Vale muito a pena você ter o seu HR-V. Corra aqui pra Honda. Agora, vamos falar desse Civic, que está com uma promoção sensacional. Isso, é o Civic 2016, o modelo LXR, que é o nosso carro-chefe. Ele está de R$ 83,900 por R$ 78,900. São as últimas unidades no modelo 2016. É pra acabar. Olha só, gente. Promoção, você tem que correr pra cá e aproveitar. É um carro maravilhoso. Olha só. Cliente TV Max, vê de dentro. Olha só essa visão. E esse carro pode ser seu. Então, venha pra cá aproveitar essas e outras promoções, novidades, ofertas que a Honda Aversa oferece pra você. Passa pra gente, então, Sérgio, o endereço. O endereço é aqui na vida da Armando Salles, número 140, no centro. Esperando por você. Corre pra cá.